A Prefeitura de Porto Alegre propõe a concessão do parque mais conhecido e frequentado da cidade para a iniciativa privada. Caso esta ideia seja aprovada, empresas poderão explorar durante 30 anos o parque, o que revolta toda a população do estado. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Na noite desta quarta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre realizou a segunda audiência pública na Câmara de Vereadores da Cidade para debater o projeto que propõe a construção de um estacionamento no Parque da Redenção. Segundo a proposta, o espaço teria 577 vagas. As audiências públicas estão com 99,9% de manifestações contrárias, portanto as audiências públicas estão rejeitando essa concessão. E está na hora de nós darmos consequências à escuta. Se o governo está chamando para escutar, porque a gente conquistou isso na legislação federal, de concessão de área pública tem que ser precedida por audiência pública, nós não vamos aceitar que seja um cumprimento de tabela. Apesar do nome oficial do Parque Ser Farroupilha, os porto-alegrenses o chamam de Redenção, porque ali, em 1884, abolicionistas libertaram negros escravizados. O poder público tem que dar conta da manutenção desse espaço, especialmente a Redenção, que é o espaço, na minha opinião, o espaço mais democrático da nossa cidade, que é o espaço que representa o pulmão do centro da cidade de Porto Alegre. É um espaço histórico que representa ali a luta do povo, do povo negro, dos moradores do entorno, mas da cidade de Porto Alegre. No último domingo, cerca de 3 mil pessoas abraçaram o Parque da Redenção como forma de protesto contra o projeto de concessão de espaços públicos de Porto Alegre à iniciativa privada. Participei, achei até que ia ter pouca gente, porque estava muito quente, num domingo, a uma hora da tarde, Copa do Mundo começando, e estava maravilhoso, grande, muita gente, e muita gente disposta a defender essa área pública que é, eu considero, o coração da cidade de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, terminou a consulta pública promovida pela Prefeitura. Apesar de ser uma consulta, o poder público municipal não permitiu manifestação contrária à concessão. Por causa disso, o coletivo Preserva a Redenção criou um abaixo-assinado para dar voz à população. Nós estamos em torno de 23 mil assinaturas. A gente tem um abaixo-assinado virtual e tem um abaixo-assinado físico. Todo sábado e todo domingo a gente está na Redenção, tem uma barraca nossa ali com as pessoas explicando o que está acontecendo, conversando com a população. Porque a população de Porto Alegre, ela não está sabendo disso. Quando você conversa e convida e começa a explicar, tu vê que não foi divulgado. Então nós estamos conversando com a população, sim, de todas as formas possíveis.